O espírito já peiava no ar Eu visitava corações valentes e mentes que pisavam no amanhã Impulsionei guerras de um povo sem vedação nas vistas Contra um fascista, regime colonialista Em 61 comecei a me alegrar Disse aos homens para lutar Que as balas não haveriam de estocar Movidos na revolta, pegarem katanas Eu vi a força da crença nas garras de Imperial Santana Tempos depois transformei-me na caneta rara Que Augustinho Neto usou para escrever a Sagrada Esperança Em 75 independência total Proclamada pelos três movimentos de libertação nacional E assim o pai mandou-me aparecer Nasci aos 16 de 6 de 1986 Sangue de balanjo, primeiro choro na huila Com mãe quase anordenha, o kid tem forma física Cresci vendo uma guerra absurda Que graças ao pai teve um final da maneira mais adulta